Mano, então, saiu algumas skins novas, tá ligado? Vazamentos aí novos nesse vídeo do Jones aqui, então vamos reagir, mano, vamos ver. Vamos ver o que está por vir. Beleza, Renato. Vai vir uma skin para o patch da Lilia. Salve Deus. Ok, mano. Poder deixar o like quem está chegando, galera? Ah, a skin da Bren vai voltar. Será que a da Eivus volta também? Tem gente ganhar dinheiro mesmo recebendo Dima? Não tem, não. A Muntun não deixa você vender seus diamantes, senão você está fora do projeto. Recarga do evento aspirante, ó. Vai ter uma, então, talvez no próximo sábado e uma lá em janeiro. Ah, tá. Recolor da Elite do Sushi. Nossa, ai, cara, essa skin está braba demais, mano. Porra, pena que é 10k, mano. Não dá para pegar uma bicha, tá ligado? A skin da Eivus do Haryt voltou tem pouco tempo? Voltou? Ah, tá. Voltou, né? Pior que voltou. O Szinho até pegou ela. É mesmo. Já voltou já, mano. O que é isso? Efeito de Legend? Ah, tá. Efeito de caminhada, né? Ah, o novo título Legendário, legal. A skin do Argos. Eu vou fazer um vídeo sobre a fila ranqueada depois. Aquela skin da cadeirante é... Normal tentar que ela voltaria. Crimson Beyond. Essa skin do Argos ficou muito legal, cara. Não mais que a do Barata. A do Barata ficou muito legal. Mas ficou... Esse, lembrando que esse selo da S27 agora, ele vai variar, cara. Essa Star tá um nó tempão pra vir, mano. Vamos ver que não, né? Ela é nova. Estátua do Saber. Mas a skin de cadeira de Jogos para a Xang seria bem legal. Starlight do Amon, de janeiro, né? Legal, cara. Mas Starlight pro Amon, gostei. E, ah, então, ó. Pelo visto, o novo sistema de Membro Estrela nem vai vir ano que vem, cara. Tá ligado? Nem vai vir em janeiro do ano que vem. Nem sei quando... Aquele novo Membro Estrela, ele tá bom, cara. Eu curti o novo Membro Estrela, mas eles vão... Eu acho que a Muntun vai nerfar ele, mano. A Muntun tá pensando muito antes de lançar esse Membro Estrela. Ele vai vir nerfado, mano. Porque, ó, tá vendo? Eles iam tirar a escolha, tá ligado? No novo Membro Estrela. Você só conseguiria pegar a normal. Mas foda-se, mano. Você poderia pegar a skin antiga lá, pá, com ponto. Obrigado, mano. Ai, é sacanagem, mano. Pelo visto, vai ter a escolha, né? Vai ter a escolha em janeiro ainda. Eles não vão trazer o novo Membro Estrela. Mais um herói assassino, ó. Com stack. Ele vai ter stacks na 1, stacks na 2. A 2 dele vai ser um dash. Vai dar uma queimação, é isso? What the fuck? Que desgraça é essa, bicho? Ele vai marcar e depois explode? Estar com o Chroma agora? É, então. Pelo visto, sim, mano. Bota foto no grupo do sub. Mas tem foto no grupo do sub. Como assim? Óbvio que tem, cara. Que desgraça de ultimate é essa pro assassino, mano? Ele é aquele que tinha um monte de clone do Nathan? Caralho, moleque. Ó, esse assassino tá muito engraçado, mano. Já mudaram ele, ó. A porra, moleque. Ele vai se clonar, fi. É um novo herói, ô, pô. É um novo herói. E eu não sei, eu não sei como fazer isso, né? Não, eu não sei, eu não sei como isso vai ser. É a Jing, velho. É a Jing, mano. Os caras fizeram... Caralho, os caras fizeram a Jing, mano. Nossa, parece muito a Jing do Honor of Kings, velho. Every now and again. I trace my steps back to the day. What I feel like it's all that I needed to work. I feel like... Bonita skin pra Melissa, hein, mano. Bonito survey. Eu não fui na primeira, mas a segunda é legal também. Hum, acho que eu fui na terceira. Valeu pelo Sub-Renatou Tamo junto A legend da Lunox Caralho Caralho E essa pose aí Lesleyzinha Caralho Que minion bonito Vão dar revampo Essas aqui é feia Caralho Vão dar revampo Vão dar remake No Estes Olha só A legend do Franco Bonita legend O Franco tem uma skin Épica de roleta lindíssima Que é a Valhalla Minion buffado A do Franco pelo visto vai ser de loja É, pelo visto Se eu pegar a pedra Daquela lojinha ali Vai ser Vou pegar o skin do Alucard O skin do Alucard O skin do Alucard Viu velho Uma elitezinha básica Bem bonita Viu mano A skin da Ruby é muito cara Ela é bonita A skin do Alucard A skin da Ruby é linda A skin tá pronta mano É difícil É muito lançar skin Tipo elite Pro Hayabusa Que já tem skin cara pra caralho Tá ligado Mano Essa skin vai ser dada em algum evento Eu acho Eu tô chutando Não sei se vai ser vendida não Tá O herói ele só recebe elite Quando ele é recente Tá ligado Tipo Amon A Valentina Os dois receberem elite Vocês repararam Agora o Amon vai receber uma Starlight Futuramente talvez uma Collector Agora O Hayabusa já tem tudo isso O Hayabusa tem skin 11 e 11 Tem skin épica O Hayabusa tem todo tipo de skin Eu não acho que essa elite Vai ser uma skin normal Tá ligado Já sei pô Vai ser aquele skin de recarga De season Pode ter certeza É skin de recarga Olha lá Agora que eu ouvi o comentário do Kuro É mesmo É skin de recarga de season Não tem outro sentido A não ser essa não Tipo a Selena Selena tem skin abyss Tem skin Star Skin zodíaco E aí do nada Os caras lançaram elite pra ela Mesma coisa Por Hayabusa Legal né Que esse skin vai custar 100 diamantes Muito bom mesmo mano Muito bom mesmo cara Bonita skin do Hayabusa Bem tranquilo Você vai ter que fazer Uma recarga né Você tem que fazer Uma recarga E aí você ganha a borda Fazendo a recarga E com 100 diamantes Você pega a skin do Hayabusa Lembrando que skin elite Custa 499 né Ou é 599 É 599 né mano Não é 499 Não sei Não sei quanto custou um skin elite Faz tempo que eu não compro Nunca compro um skin elite O Arlott ficou bonitão viu mano Nossa Será que ele vem mesmo No passe do M4 mano Eu tô ansioso Pra jogar com o Arlott Faz tempo que eu não vejo Um herói assim Eu falo caralho mano Quero muito jogar com esse herói na jungle O Arlott eu tô ansioso Pra jogar cara Com ele na jungle Tá ligado Dependendo da elite é 599 Não Então a maioria é 599 Eu sei que tem uma skin É mais barata Mas o padrão é 599 Então mano Olha aí Uma skin custa 600 dimas Você pega por 100% E é uma elite bonita E é uma elite bonita Tá ligado A do Raya Skin lindíssima Tá ligado O Arlott parece o Ione Parece pra caralho o Ione Arlott não O Ornott Ah não acho O Ornott é o Estes Acho que eu vou chamar O Arlott de Ornott Eu curti muito O Arlott Velho Na moral Achei ele bem interessante Achei a mecânica dele divertida Achei o boneco legal Tá ligado É o controle Eu acho que o kit dele também é legal Tá ligado Dessa movimentação Essa ult é muito legal Cara Sei lá Achei essa ult legal Cara Essa ult Sei lá Com um Atlas Tá ligado Dust chutou todo mundo lá Pá Cheguei Utei todo mundo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Já era filho Parece que ele tá bem forte Eu gostei do kit dele Gostei da aparência Oh faz tempo mano Que eu não olho pra um boneco Que eu falo Caralho Que kit legal Que aparência legal O ultimo foi o Aulus mano E o Aulus já tem um tempo Que ele foi lançado né O ultimo que eu falei Porra O kit desse boneco é legal E a aparência do herói é legal Foi com o Aulus Pra mim né Pessoal Minha opinião O Arlott Eu curti muito A aparência dele Curti muita mecânica Curti muito O kit de habilidade do boneco Vamos ver Mas eu acho que ele tem muito potencial Pra skin legal também né Então brabo aí Curti pra caralho O Arlott Vei Tchau